e meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte eu fiz um vídeo falando sobre o jogo que vai lançar tudo em português tá o pessoal pediu o link então esse vídeo é só para dicas links e tudo mais tava trocando ideia com o Dani V1 né tava até vendo um vídeo dele aqui e ele me perguntou qual time que eu usaria eu falei pô cara verdade né então eu já vou fazer um vídeo aqui para ajudar a galera quem tiver começando pode usar esses mesmos Pokémon que é sucesso tá pode dizer que é bom que vai dar bom você vai ficar até o level sem que é o que eu tô usando normalmente eu demorei saber qual que era os bom então me ferrei mas dessa vez eu não vou cometer dizer por exemplo que eu não compro mais Darkrai mas vamos lá ó os hábitos essencial todo mundo tem que ter os hábitos é muito bom ele para quem não sabe ele tem a a skill dele que dá um bônusinho de rede eu vou fazer mais Pokémon não tá eu só vou falar o Pokémon que vai usar depois eu faço uma análise detalhada ele dá um bônus né de SP a mais para todo mundo o que faz com que o time o é só o tio no segundo turno você é muito roubado se for um Pokémon elétrico então esquece aí que o tá mais rápido mesmo porque ele dá mais bônus é outro Pokémon que é obrigatório Scizor porque porque ele dá muito muito ataque ou seja cada vez que o Scizor mata um Pokémon ele bate no outro então por exemplo quando o adversário tá lá com o Pokémon com HP tudo no baixo em vez ele bateu um turno só não ele vai batendo e vai matando enquanto ele tiver matando e continua batendo isso é muito bom outro Pokémon muito quebrado mesmo que vocês podem ir para sem medo esse aqui ó Alakazam tá uma chatice todo mundo no final do jogo tem esse o Scizor nem tanto é relativa agora esses dois aqui sempre porque primeiro porque o o Alakazam ele tem um Speed e um dano muito alto e olha que ele tem a chance de controlar também quando ele ganha o buff do dos hábitos aqui automaticamente ele vai encher a mana mais rápido ou seja ele vai voltar mais rápido vai ficar muito mais roubado falar em rapidez e esse é o último que eu recomendo assim que eu uso os outros últimos dois vocês podem colocar qualquer coisa mas basicamente só esse aqui no seu time já fica muito roubado então assim fica a dica aí para vocês que esse é o último e esse é o mérito aqui vai ser totalmente do e o método o médico aqui é totalmente do Dani viu porque ele que comentou Suicane porque eu sei que ele dá um bônus de Speed para o time ou seja o seu te vai ficar mais rápido esses quatro aqui é praticamente obrigatório a não gosto dos quatro cara o massa consegue tirar que é o Cesar na verdade você pode tirar o Cesar e o Suicane esses dois aqui ó é muito roubado um pokémon se vocês quiser o pai eu sei que fica roubado muito tempo vocês não vai fazer feio é o cadê ele cara tá sumindo e nem ele é ela na verdade né cadê mano pera aí vamos vamos tentar por aqui que é mais rápido e aí E aí o uai E aí tem gente peraí 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 já sei já sei já sei essa e aqui ó essa essa daqui é roubada no início da partida ela tem chance de confundir o adversário passivamente ou seja o cara já começa com status negativo e se você der sorte e ele mais usar ainda ele pode bater o próprio time então assim já enfrentei esse Pokémon várias vezes às vezes eu nem conseguia bater era uma chatice esses cinco aqui ó obrigatório o resto vocês colocam de preferência de vocês não me vem nenhum Pokémon que na cabeça que eu faço Nossa isso vai mudar o jogo na minha opinião esses cinco aqui é os mais roubados então se você tiver que ver de algo em a qual Pokémon que invista para mim demorar a trocar e tal esses aqui entendeu esse é a melhor das opções parado agora se você quiser inventar alguma coisa diferente fica a critério de vocês aí agora eu tô até aqui com site aberto aí você quer tudo dane né deixa eu fechar que eu já recomendo o canal dele aí se inscrevam lá no canal dele até esqueci de falar pessoal esse aqui é o site do game tá no caso a página do Facebook Mega mão global é tal nome aqui teve um pessoal que não achou da última vez teve um pessoal que não achou da última vez Mega mão global global vai lá tem os link aqui ó discord pré-registo Facebook eu vou ver se eu recordo tudo isso aqui ó e coloco na descrição desse vídeo que vai para vocês vou para tela em cima eu já vou fazer isso aqui agora já vou deixar tudo lá é o que que vocês vão fazer vocês aí vem aqui vai fazer o pré-registo para ganhar os bônus eu já expliquei esses bônus aqui detalhadamente para vocês eu já vou bater é o único que vai dar para isso aqui ó o resto isso aqui é tudo de boa agora esse aqui eu não sei se ele vai ser aleatório para obter é aleatoriamente que pena mano se fosse para escolher Nossa ia ficar muito amada aí geral ia querer pegar o a maçãzinha também né que esse detalhe liberado para todo mundo todo mundo ia ficar igual se é verdade a abertura do servidor 19 do 8 tá bem pertinho porque hoje aí ó 7 semana que vem sexta-feira da semana que vem vai inaugurar eles estão com várias promoções e o pior que eu fechei o discórdia para gente ver se eu abra aqui eu vou abrir o discórdia porque eles estão com as metas vinha e aí vocês se inscrevam também para vocês ganhar os bônus aqui eu já posso fechar também que já resolveu aqui não vai explicar é melhor o discórdia mesmo espera o discórdia entrar que eu quero mostrar para vocês como que tá a situação aqui ó consegui abrir o discórdia mostrar para vocês olha a promoção tá rolando aqui pessoal se tiver mil membros no discórdia a gente tá com quanto 664 vai liberar vip 1 se pegar dois mil vip 3 se pegar 3.000 vip 3 falei errado pegar 2.000 vip 2 pegar 3.000 vip 3 é quatro mil membros ele falou que vai ter uma premiação secreta aí eu tenho a menor ideia do que quiser fazer mano mas vamos 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 tentar tentar isso aí é o link eu já vou colocar na descrição então nem se preocupem já tem gente aqui no chat para tentar olha que tanto de gente galera aqui tudo online ó bom então assim já estão conversando sobre tá bem pertinho de lançar então assim quem quiser jogar esse jogo a hora é agora não esqueçam da formação maroto aí que eu passei para vocês porque isso aqui é a dica de ouro tá se quando eu comecei a jogar esse jogo eu tivesse essas dicas aqui rapaz eu seria um cara muito mais feliz muito mais feliz mesmo é acredito que é só isso né é porque as outras dicas a gente vai dando ao decorrer do game então tipo e por agora eu acho que tá tudo tranquilo aí vocês fazem esse time que eu tô mostrando para vocês aqui ó aí o último Pokémon vocês escolhem qual a esse Pokémon é bom se eu fosse ranquear eu acho que eu colocar aí esse aqui como melhor de todos a esse Pokémon muito roubado mano é muito muito roubado quando as melhores compras que eu fiz mano Nossa como ele é roubado de água Pokémon mais OP que eu conheço ele tem umas defesas ou ele tem um dano bom ele ataque mágico tá para quem não sabe tem um speed boa e o mais roubado é que ele ataca e ele tem opção ele às vezes se bufa e ataca duas vezes até pode dar um ataque normal e depois o tá mas tipo assim é um dano avassalador é show de bola curta curto demais demais mesmo então se fosse para me formar aquele time lá que eu falei para vocês colocava ele ali e acabou é isso mesmo deixa eu ver E aí tem lugar errado e é aqui ó pronto ainda vai fazer parzinho com Cisar olha que coisa boa Nossa Deus sincroniza com meu bichinho Ah mas acontece só nem sempre a gente não sai sincronizando às vezes ele simplesmente vai lá e fica e é isso é só então é isso é um vídeo bem curta aí é só para mostrar para vocês o jogo tá saindo página do game tá aqui o link vai estar na descrição para vocês podem ficar despreocupado é faz o pré-registro em geral para gente ganhar os prêmios lá que vai ter no score eu já fiz tá tô falando vocês mas eu tô usando o descorte aqui então assim faça o máximo que der para a gente ganhar todos esses bônus eu acho que vai ser interessante aqui ó vai deixar tudo aí para vocês mas é isso que eles brigam para assistir da lá e compartilham e se inscrevam no canal comenta embaixo se você vai jogar eu posso jogar esse bagulho semana que vem o bicho vai vai pegar viu só br ainda nossa vai ser top tem vocês para os vídeos e tchau